Hoje eu trago pra vocês a parte 2 dos carros dos youtubers antes e depois da fama Vocês pediram muito pra que se tornasse uma série aqui no canal, galera E vocês comentaram muito também que alguns youtubers faltaram na primeira parte E essa parte 2 vão ter vários youtubers que vocês gostam demais Com certeza seu canal preferido está hoje nessa lista, galera E lembrando pra vocês que criar vídeos pro YouTube não é fácil Então todo mundo que está aqui nessa lista é merecedor Então muitas pessoas aqui às vezes saíram do zero com carros assim extremamente populares Estão hoje com carros de luxo E muitas pessoas também melhoraram de vida, galera Graças à profissão de fazer vídeos Sempre lembrando isso porque tem pessoal que acha que é fácil e não é Nosso primeiro youtuber da lista é o Resendível, galera O canal dele começou com o Minecraft Hoje ele é um dos maiores canais do Brasil Apesar dele não fazer Minecraft, hoje em dia ele faz vlogs de entretenimento O canal dele tem mais de 25 milhões de inscritos, galera Ele tem uma gama de carros bem interessantes E o primeiro carro dele que a gente tem registrado no YouTube, galera Foi uma Audi TT Dependendo do modelo da Audi TT, esse carro custa em torno de 200 mil reais E ele fazia vários envelopamentos, né, vários adesivos a cada milhões de inscritos que ele atingia Então, sei lá, atingiu 12 milhões, ele trocava, colocava outro desenho no carro inteiro Isso era bem interessante, só que infelizmente acabou batendo esse carro num poste Perdeu o controle, não era ele que estava dirigindo, era uma outra pessoa, ele estava no carona Mas ficou todo mundo bem, realmente só o carro que foi perdido E depois da Audi TT, ele comprou um Audi R8, galera Um dos carros que eu mais gosto da Audi Dependendo do modelo da Audi R8, ela custa em torno de 700 mil reais Tem modelos que já chegam a um milhão Tudo depende do ano e do estado de conservação do carro Mas é um carro maravilhoso E agora, essa semana, o Resendível surpreendeu a todos com o anúncio do seu novo carro Que nada mais, nada menos que é uma Porsche 911 Carrera 992, das novas já A Porsche Carrera, além de ser linda, igual ele fala no vídeo, a traseira do carro é sensacional Tem um motor 3.0 biturbo, alguns sites revelam que o carro tem 380 cavalos Outros falam que é 420, mas é nessa faixa de cavalaria Um carro de mais ou menos 400 cavalos é super interessante Depende do modelo também, que a cavalaria acaba mudando um pouco Mas é um carro sensacional, eu achei que acertou na cor, no interior, é lindo demais E dependendo do modelo da Porsche 911 e das novas, já chega a mais de 1 milhão de reais Então galera, o Resendível acertou, um carro maravilhoso, eu gostei bastante Vocês sabem que o canal tem parceria com a Kinguin.net Um dos maiores sites virtuais pra você comprar os seus jogos baratos Que lógico, é um site totalmente seguro, que eu recomendo aqui Pra você comprar os seus jogos de Playstation 4, Xbox One, até Xbox 360 Jogos que você nem acha mais pra comprar, tem lá Cartões da PSN, aqueles gift cards da PSN, da Xbox Live Tem também softwares galera, você pode comprar o seu Windows original a um preço muito barato E pra ficar mais barato ainda galera, você pode usar o meu cupom de desconto Que é Beloto, só digitar Beloto em maiúsculo que você recebe 3% de desconto Na hora de finalizar a compra Finalizou, você vai receber o seu código pra resgatar no Steam, no Xbox, no Playstation E aí você já vai ter o seu jogo Então pra você comprar barato, acesse aqui o primeiro link na descrição Kinguin.net E um canal que vocês pediram muito pra aparecer aqui galera, é o Mike021 Sério, vocês me pediram muito pra trazer ele aqui Vocês comentaram demais quais canais vocês queriam e tudo mais E o Mike021 foi assim, o mais escolhido por vocês Então galera, comenta aqui embaixo quais canais que provavelmente faltaram nessa lista aqui Você vai assistir o vídeo até o final, vai descobrir E você comenta aqui qual que você quer bastante E também vai ter um negócio aqui no canal dos comentários Você vai escolher qual que é o melhor carro de todos aqui que você mais gostou Então pra isso, assiste até o final que tá bem interessante O canal do Mike021 galera, é um canal automotivo Eu vou dizer, é um canal de veículos né Porque ele trazia muita moto no começo E hoje ele traz os dois, traz algumas pegadinhas Ele traz vários quadros no canal dele Então é um canal relacionado a veículos Inclusive se vocês quiserem, eu posso até trazer uma série As motos dos youtubers antes e depois E aí depois ele foi comprando carros e carros Mas a gente quer saber o primeiro carro dele e o atual Pra vocês verem a evolução Porque realmente é uma evolução drástica O primeiro carro dele galera, foi um Volkswagen Gold Terceira geração, ano 2016 Válvulas, um carro hoje desse, dependendo do estado de conservação Depende se tem alguns opcionais Ele tinha ar condicionado, é um carro completinho Ele é um carro popular e tá em torno de 10 a 12 mil reais Tem alguns que tão mais baratos Alguns um pouco mais caros Mas é um carro nessa faixa de 10 mil reais É um carro excelente pra cidade, econômico Eu gosto muito do Gol Ele acabou trocando esse carro por outros carros Ele teve uma evolução muito boa com o Audi Vários carros que ele já teve Inclusive teve um Audi dele que ele bateu num poste Então ele ficou assustado com a notícia Mas ele ficou, tudo bem Deu tudo certo, uma condicionada Realmente só foi o carro Mas o último carro, o atual dele galera É nada mais ou menos que uma Chevrolet Corvette Não é exatamente o modelo novo 2020 Porque o 2020 nem lançou né Mas é o modelo dos novos Vermelho, é linda pra caramba É um carro targa né Ou seja, ele é conversível E claro que é um motor que chama atenção Porque na hora que ele liga o carro Que ele acelera galera O carro chega até a mexer assim De tão forte que é o motor V8 da Corvette 6.2 litros de 460 cavalos galera E claro que é tração traseira E claro que ele fez uns drifts também com carro zerinho e tudo mais Eu faria a mesma coisa no carro tração traseira Apesar que eu já tenho já Vocês querem também saber o meu carro né Então só aguarda Ele tava entre uma Porsche Que na verdade o Renato Garcia também agora pegou uma Porsche Mas ele escolheu a Corvette que tá em torno de 500 mil reais Dependendo do modelo galera Um carro de meio milhão Caio Araújo galera O canal de carros que vocês pediram bastante Ele mora lá nos Estados Unidos Tem mais de 1 milhão de inscritos E ele não para de surpreender a gente com cada compra que ele faz Que é um carro melhor que o outro Um carro mais bonito que o outro E o primeiro carro dele galera Foi um Audi R8 Spyder Ano 2017 É um carro V10 Que cara Eu já falei já O Resende já Eu já falei que o carro do Resende era bonito Spyder então que é conversível Melhor ainda Mais de 540 cavalos E lá nos Estados Unidos Obviamente que é um carro mais barato Aqui no Brasil já chega a 700, 800 mil reais Dependendo do milhão Mas lá tá em torno de 140 mil dólares Dependendo do mais barato Então se você for converter né Porque no Brasil tem imposto e tudo mais Mas se você for converter vai dar uns 300 mil reais Comprando lá né Vamos dizer assim Sem taxas Ele passou por vários veículos assim Não daria vídeo Pra gente contar todos os carros do Caio Araújo galera Porque é um melhor que o outro como eu falei Mas a última dele Eu fiquei muito surpreso Porque cara Ele comprou uma Lamborghini versão especial É uma Aventador SV Sério Ele realmente falou Agora eu quero um carro o melhor de todos E ele conseguiu Porque esse carro é sensacional Depois de ter uma Lamborghini Huracan Que teve uma batida na traseira e tudo mais Ele preferiu não arrumar a Lamborghini E acabar pegando outra galera Que eu acho que ele fez uma sensacional escolha E esse modelo galera É um motor 6.5 V12 de 750 cavalos Eu acho que esse é o carro mais rápido Dessa lista aqui Acredito que é E o SV galera Significa em super veloz Eu não sei se eu vou conseguir falar com a pronúncia correta Mas esse super veloz né Que seria a tradução Esse carro simplesmente vai de 0 a 100 Em 2.8 segundos Ou seja É só falar Fala galera Já chegou já em 100 por hora Já é muito rápido E nos Estados Unidos apesar de lá serem carros mais baratos Realmente essa versão é especial Que tá na faixa de 400 a 500 mil dólares Que aqui no Brasil eu acredito que esse modelo nem venda aqui Uma conversão direta daria mais de 2 milhões de reais O canal que eu faço questão de colocar aqui galera Que é um amigo meu pessoal É o Davia Monacid Ele já passou dos 100 mil inscritos do canal dele É um canal de carros Foi aonde eu desmaiei no GTR exatamente Mas ele não tem só GTR E a história dele é bem interessante Porque na verdade o primeiro carro dele galera Acho que ele começou sei lá Com o Bugatti Com o Lamborghini Não galera O primeiro carro dele na verdade foi uma Palio Weekend Exatamente E depois ele foi evoluindo Foi melhorando de vida Está com o seu GTR Hoje eu não vou falar exatamente toda a história dele Porque tem um vídeo dele contando no canal dele Mas eu vou dizer os carros atuais Ele começou com a Palio Weekend E agora ele tem além do GTR Que ele transformou com um body kit galera Libertual Que lindo pra caramba As rodas assim Extremo É um carro lindo Lindo demais É um GTR preparado Com extremo bom gosto Mas na verdade galera Ele ainda tem outros carros atuais Que é um Omega de Drift Que vira e mexe Ele posta vídeo no carro Um carro bem divertido É um carro que eu gostaria de ter É um carro que também Pra quem está começando o Drift É um carro interessante Que não é tão caro E também pra você Repor peças É mais em conta Comparando com os outros carros de Drift Ele tem um Fusca Turbo Galera Que essa é raridade Um carro que eu quero muito andar Davi Por favor me leva Porque ainda não te encontrei É um Skyline R34 de Drift Falei que ia ter Skyline galera Um dos meus carros favoritos Eu sempre falo aqui A Bilodo gosta de mostrar o cenário dele Porque ele só fala do cenário Mas tá aqui Ai meu Deus Caiu o Skyline Tá aqui o Skyline Não é exatamente assim Mas é o Skyline R34 de Drift Galera Um carro de pista Como é um carro de pista Ele mudou bastante coisa Não tá com RB26 Mas tá com motor 1JZ Com 325 cavalos É um carro que anda muito E eu não vejo a hora De te encontrar Pra ver esse carro de perto E a sua nova aquisição É o Toyota Supra galera Modelo Targa também Ele tira a capota Tá aqui também É Apesar que o para-choque é o mesmo Esse para-choque é do kit Bumex Ele tá com o mesmo para-choque do filme Do Velozes e Furiosos E galera O carro tá lindo demais Ainda está com câmbio automático Mas ele vai mudar pro câmbio manual E eu tô muito ansioso Pra ver quais modificações Ele vai fazer E é um Supra Motor 2JZ Biturbo Todo mundo conhece esse carro Com poucas preparações Tem aí Supras de mil cavalos Não sei se ele vai chegar a isso Mas dependendo de uma leve preparação Já chega em 500 cavalos E sobre preços galera É um carro que é muito raro no Brasil Então depende muito Depende do estado Depende do câmbio Se é automático Se não é Tem modelos um pouco mais baratos Mas tudo depende do estado do carro Pyong Lee galera Exatamente Participante do Big Brother Brasil Desse ano de 2020 Ele tem quase 7 milhões de inscritos No canal dele Um canal sobre vlogs Sobre hipnose Sobre toda a vida dele Eu acho super interessante Já encontrei o Pyong Várias vezes em eventos Assim a gente é chamado Pra fazer eventos Eu sempre encontro youtubers Mas cara o Pyong É um dos caras que eu mais gostei De ter encontrado Que eu mais gosto Porque ele realmente É muito engraçado Ele é uma pessoa muito inteligente E também ele é muito simpático galera Eu gosto muito do Pyong Não é porque ele tá no BBB não Porque eu realmente gosto muito dele A gente não tem registro De qual foi exatamente O primeiro carro dele Apesar que a gente puxou no Instagram A gente achou algumas fotos Mas ele não disse Não anunciou de fato Que aquelas fotos que ele tirou Era o carro dele Se era um Uber Se era um taxi Então a gente não sabe exatamente Qual foi o primeiro carro dele Mas o carro atual A gente tem certeza E o Pyong tem bom gosto Porque é uma Land Rover Hand Rover Evoque galera É um dos carros que eu mais gosto Também da linha Land Rover Vermelho Com teto branco Podia ser melhor? E pra ele Era um dos carros Dos sonhos dele Ele trabalhou muito Pra conseguir conquistar E realmente acertou galera É um modelo Dynamic 2.0 4WD De 240 cavalos E o preço varia Como eu falei Do ano do carro Tem modelos de 180 mil reais Até mais caros E outros mais baratos E aí galera Gostaram de quais carros? Pode comentar Se você gostou mais de um Não é pra escolher só um Não se você quiser Pode comentar Quais carros vocês mais gostaram Dessa lista aqui E também quais canais Que faltaram Pra eu trazer a parte 3 Galera Porque virou uma série Então comenta muito aqui embaixo Deixa o seu like Manda pros seus amigos E aqui tá aparecendo Mais vídeos do canal Galera Tá aparecendo dois vídeos aqui Um que o sistema Tá recomendando E outro que eu Estou recomendando pra vocês Então vejo vocês Nos próximos vídeos Galera Vou ficando por aqui Falou E aí